Olá, galera! Tudo bom? Tudo bem? Hoje, em especial, estamos fazendo mais um vídeo. Por que, Ti? Porque o negócio é bacana, o lugar é lindo, maravilhoso e hoje é pra você, mulher. É isso aí, hoje é um vídeo de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vocês merecem mais, né? Vocês merecem, vocês são um espetáculo, vocês é que movem o mundo com a sua inteligência e sabedoria. Hoje, estou aqui em especial com o Thiago, ele vai contar um pouquinho da história. Tá vendo ali atrás, ó? Mercado da Boca. É o Mercado da Boca, que está inaugurando hoje aqui em Belo Horizonte, aqui em Nova Lima, do lado do Poço Chefão. Um lugar fantástico. Eu vou fazer alguns outros takes ali pra mostrar pra vocês a alta gastronomia que tem e a variedade de cardápio. É muito legal. E o Thiago estava aqui fazendo o quê, Ti? Conta pra galera. Então, pessoal, eu fiz os três bares aqui do Mercado da Boca. Pra quem não sabe, é o maior mercado gastronômico da América Latina. Yeah! O negócio aqui é legal. 4 mil metros de área construída. E aí eu fiz um trabalho aqui, fiz a casa de coquetéis, construí os três bares de coquetelaria. O negócio ficou, ó, supimpa. Se você é de BH, vem aqui conhecer, porque vale a pena. Muita coisa com gin, muito coquetel exótico, diferenciado. Porque esse cara aqui, ele é foda. Dá, é isso aí. A gente tenta. Só me fugir na cabeça. Então, moçada, daqui a pouco nós vamos fazer outros takes lá dentro, pra vocês conhecer um pouquinho desse espaço. E conhecer o trabalho que o Thiago fez aqui nesse lugar, magnífico. Maravilha? Dose dupla. Daqui a pouco, olha aí que massa. É isso aí, galera. Então, agora nós adentramos aqui o mercado da boca. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse espaço gastronômico maravilhoso. Inclusive, preparar alguns drinhos, porque esse canal é de coquetel e tem que ter coisa boa, porque hoje, o Dia Internacional da Mulher, você merece. Vocês são demais. Eu vou tirar minha cara daqui e vou andando pra mostrar pra galera, beleza? Se vocês repararem, tá vendo? É cheio de restaurantes super legais. Vejam só. Olha a carequinha ali, gente. Olha a carequinha. É isso aí. O bar de drinks é dele. Tá super cheio. Só gente bacana. Comida de alta qualidade. Vejam só. Que massa. E ainda nós temos um outro andar. Olha lá. Daí embaixo tem outros bares. É muito fantástico aqui. Então, vamos chegar de bate-papo. Mulher, em homenagem a você, tem um drink hoje muito bacana. Com Thiago Santos, meu grande parceiro de dose dupla. Vamos lá, Tio. E aí, galera? Hoje eu vou ficar fora do bar, porque ele é o dono desse boteco, beleza? Notícia, vai preparar o que pra mulherada hoje? Não, vou apresentar pra vocês hoje o vanila mojito. Delícia. É isso aí, moçada. Vou colocar o rum aqui, ó. Já vai ser aí o mútuo hortelã. Acompanha com a gente a receita. Sozinho de rum. Vou colocar 20 ml de xarope de baunilha. Se vocês não estiverem escutando, depois eu coloco na descrição do vídeo a receita, beleza? Refrigerante de baunilha. Eu vou tirar a minha cara aqui e vou dar um close no coquetel. Segura a ponta, ó. Toquinho de limão siciliano. Pra ficar repescante. Mexi aqui um pouquinho. Compretei. Meu canudo. Meu limãozinho. Voilá. Me gostem. É isso aí. Parabéns, mulheres. Vocês movem o mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal curtindo. Deixe o seu comentário. Eu vou experimentar esse drink pra você. Depois eu deixo o comentário. Maravilha. Acompanha com a gente. Ele vai continuar trabalhando. Porque hoje, amanhã e sempre tem dose dupla. Um abraço. Tudo de bom.